Na manhã deste sábado, mais um acidente na BR-101, desta vez aqui no entroncamento da cidade de Laje. Uma carreta tanque que estava trafegando no sentido Salvador, acabou colidindo frontalmente com uma moto que estava trafegando no sentido contrário. O motociclista acabou indo a óbito no local do acidente e o motorista da carreta evadiu-se do local. Nós falamos agora com o policial rodoviário Portela que explica sobre esta situação. Primeiro, bom dia aos ouvintes da rádio Lida FM. Nós recebemos ligação de usuários informando que a carreta tinha dado ela exatamente aqui no trevo de Laje e que havia colidido frontalmente com a motocicleta e o motociclista veio a óbito no local. E deslocamos imediatamente para aqui para adotar as providências cabíveis. Bom, engarrafamento a gente observa que não houve, né? Mas em relação a questão de orientação pessoal que trafega nas BRs, sobretudo aqui nessa região que compreende ao posto da Polícia Rodoviária Federal de São Antônio de Jesus. Capacete é essencial, né? Capacete, habilitação, que até o momento não temos nem a informação se o condutor da motocicleta era habilitado. porque é uma rodovia de trânsito intenso, trânsito pesado, muitos veículos pesados e normalmente nesses povoados, essas regiões com pequenos povoados próximos da rodovia é comum muitas pessoas utilizarem a rodovia, utilizarem motocicletas sem habilitação e sem uso do capacete. Dificulta muito o trabalho da polícia nesse caso, porque realmente o contingente é pequeno ainda, né? O contingente é insuficiente para fazer frente a essa demanda. A Polícia Rodoviária tem se empenhado, a Delegacia 10.1 tem enviado equipes exatamente para combater esse tipo de infração, que são motociclistas desabilitados transitando em cima da rodovia. Ok, então, obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade, portanto. Não, mas só voltar a alertar que procurem observar as normas de trânsito, porque acontecendo isso, com certeza o índice e a gravidade dos acidentes vai ser reduzido. Nós estamos aqui ao lado do irmão da vítima, que fala como é que ele recebeu essa informação, como é que estava a situação de momento? Eu estava em casa, ia sair de casa, ligaram para mim, e eu nunca vi. Só tenho isso a dizer. Ele estava indo para o trabalho, foi? Eu estava indo para o trabalho. Ele trabalha com o que? Tratou. Trabalho de trator no máquina. Ele estava indo no sentido que, subindo aquela ladeira, né? A ladeira do cemitério. Mas alguém aqui te passou, como é que foi que aconteceu o acidente? Ligaram para mim, disse que a carreira tinha batido, pegaram meu irmão e tinha matado. Entre Finanças. Amém. Corrado não. Amém. corpo que a carreira tem que ser quieta. Você sabe não, não. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.